Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje é bem daquele jeitinho que a gente gosta. Bem rapidinho de fazer e uma delícia. Bom, hoje eu vou fazer junto com vocês mousse de chocolate. E eu amo essa receita porque é difícil quem não gosta de chocolate, né? Deve ter uns doidos por aí que não gostam, né? Mas normalmente 99% das pessoas gostam. Então eu espero muito que vocês aproveitem essa receita e façam essa sobremesa deliciosa. Lembrando pessoal que a quantidade dos ingredientes está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então primeiro, aqui eu tenho duas barrinhas de chocolate meio amargo. E eu coloquei assim na travessinha e eu vou colocar esse chocolate para derreter no micro-ondas. E é o seguinte, a gente coloca no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Coloca 30 segundos, mexe um pouquinho e coloca mais 30 segundos até esse chocolate derreter tudo, tá bom? Eu vou lá derreter no meu micro-ondas e eu já mostro para vocês como ficou. Olha aí gente, o chocolate derreteu super rapidinho. Eu coloquei 30 segundos e depois coloquei mais 30. Então total 60 segundos e ele já derreteu. E agora é muito simples. Eu vou misturar os ingredientes aqui nessa travessa. Primeiro eu vou colocar o leite condensado. Depois eu vou colocar o creme de leite. Gente, esse creme de leite aqui que eu vou colocar eu tirei o soro. Como que a gente tira o soro do creme de leite? Deixa ele 20 minutos mais ou menos no congelador. Depois você tira ele do congelador. Faz uns 3 furinhos com o abridor de lata no fundo da lata. E deixa escorrer num copinho assim, ó. Numa xícara, como eu fiz, tá bom? E aí eu vou colocar o creme de leite. Aqui junto com o leite condensado. E por último eu vou colocar o chocolate. Que não tem como ficar bom, né? Uma delícia. Tem que fazer um chocolate meio amargo, tá, gente? Porque se fizer um chocolate a leite vai ficar muito doce e fica enjoatinho. E aí é só misturar os ingredientes. Vamos lá. Pessoal, eu já mexi bastante e agora a mússia tá prontinha pra ir pra geladeira, tá bom? E eu vou deixar lá umas duas, três horas e depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Gente, eu deixei umas duas horas mais ou menos na geladeira e ela já ficou bem durinha. Olha que bonito. E aí eu joguei um granulado aqui por cima pra decorar. Uma dica. Eu quis fazer assim de um jeito bem rápido, sabe? Sem trabalho nenhum. Mas se você quiser, antes de ir pra geladeira você pode bater na batedeira e ela vai ficar arada, sabe? Com uns furinhos assim. Mas eu quis fazer de um jeito mais prático. Então vamos lá, gente. Chegou a parte boa de experimentar a receita. Olha a consistência dela. Fica bem durinha, ó. Eita, nós. Parece que tá gostoso, hein? Vamos lá. Gente, fica uma delícia. Pra aquele dia da preguiça, sabe? Que você tá assim sem ânimo de fazer muita coisa. Uma receitinha maravilhosa que vale muito a pena fazer. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. E como sempre, não se esqueçam de curtir aqui a página do Facebook. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. As minhas redes sociais estão aqui, logo abaixo na descrição do vídeo. E é isso aí. Eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau.